Se você está sozinho em plena madrugada Eu também estou aqui à toa sem fazer nada Que tal sairmos pra bater o papo e tomar um vinho Estamos mesmo sozinhos, estamos mesmo sozinhos Se você perdeu o seu amor, está magoada Por coincidência eu também gostei da pessoa errada De repente no final da noite a gente acha um caminho Estamos mesmo sozinhos, estamos mesmo sozinhos Se acaso isso acontecer, não fique de bobeira e venha me encontrar Se enrolar o clima, tudo que pinta pode ser pra valer Se acaso isso acontecer, a gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando renasce a paixão do amor e o prazer Se você está sozinho em plena madrugada Eu também estou aqui à toa sem fazer nada Que tal sairmos pra bater o papo e tomar um vinho Estamos mesmo sozinhos, estamos mesmo sozinhos Se você perdeu o seu amor, está magoada Por coincidência eu também gostei da pessoa errada De repente no final da noite a gente acha um caminho Estamos mesmo sozinhos, estamos mesmo sozinhos Se acaso isso acontecer, não fique de bobeira e venha me encontrar Se enrolar o clima, tudo que pinta pode ser pra valer Se acaso isso acontecer, a gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando renasce a paixão do amor e o prazer Se acaso isso acontecer, a gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando renasce a paixão do amor e o prazer Quem sabe nos amando renasce a paixão do amor e o prazer